Você já imaginou viver próximo aos grandes centros comerciais sem abrir mão de tranquilidade e bem-estar? Enfim, a praticidade encontra qualidade de vida. Agora você pode isso e muito mais com o Nurban Ibirapuera, um refúgio meio ao agito de São Paulo. São estúdios e apartamentos de um e dois dormitórios em uma das regiões mais desejadas de São Paulo. Há poucos minutos de tudo o que você precisa, como metrô servidor e hospital São Paulo, shoppings, além de toda a cultura e gastronomia da Vila Mariana e Vila Clementino. Tudo isso do ladinho do Parque Ibirapuera. Sua vida é cercada de bem-estar com piscina, salão de festas, gourmet e academia, além de espaços planejados para a praticidade do seu dia a dia, como bicicletário, pet place, lavanderia, mercadinho 24 horas e muito mais. Essa é a escolha inteligente para um mundo de possibilidades. E aí, vamos nessa? Com o Nurban Ibirapuera, a vida pode ser mais.